Mais 100 milhões de reais vão ser empregados pelo governo federal para combater a criminalidade no Rio Grande do Norte. Após a visita ao Rio Grande do Norte, o ministro Flávio Dino anunciou o repasse de 100 milhões de reais para ajudar a conter os ataques criminosos no Estado. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e serão liberados ao longo de 2023. Até agora não há nenhum indicador de extrapolação dessa crise, ou seja, de ultrapassagem das fronteiras do Rio Grande do Norte. E nós acreditamos com isto que as medidas que estão sendo ali implementadas são efetivas. Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte. Temos, portanto, exatamente a presença do ministro, a maior autoridade na área de segurança pública e justiça do país, repito, trazendo não apenas a palavra, mas gestos e atitudes concretas. De volta à Brasília, o ministro Flávio Dino apresentou um balanço do recadastramento de armas no país. Do total de 762.365 armas passíveis de recadastramento, 613.834 foram recadastradas, 81% do total. O prazo termina no dia 3 de abril. O ministro Flávio Dino também fez um balanço das ações de desocupação de garimpeiros do território Yanomami. Até agora, a Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, instaurou 49 procedimentos investigativos, fez 20 prisões em flagrante e duas preventivas. O ministro da Justiça também anunciou a abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar casos de violência contra mulheres que ocupam cargos políticos no Brasil. Todos os senhores, todas as senhoras sabem como as adversárias políticas são tratadas no Brasil. Isso faz com que novas militantes políticas, meninas, jovens, se afastem da política.